Fé e devoção, estes são os sentimentos dos fiéis de São Cristóvão, santo protetor dos motoristas viajantes. E nesta segunda-feira, os devotos do padroeiro da Igreja Matriz do bairro São Cristóvão, zona leste de Teresina, celebraram como de costume o dia do santo venerado em todo o país. A processão simbólica reuniu pessoas que afirmam viver sob a proteção divina. Todos os anos eu acompanho, e com fé e devo, no próximo ano eu estarei aqui com 76 anos, mas eu estou feliz que eu estou junto com o meu São Cristóvão, meu protetor. Nunca houve acidente comigo, graças a Deus. O senhor já alcançou alguma graça com o São Cristóvão? Alcançei porque eu sou feliz, nunca houve acidente comigo nem nada, eu tenho dois filhos motoristas, graças a Deus, me orgulho, meu São Cristóvão, estou feliz. A melhor profissão que eu tenho, eu amo a minha profissão, eu morrerei amando a minha profissão, graças a Deus, São Cristóvão. Aconteceu uma graça agora mesmo, quando eu fui para Parnaíba, eu passei num buraco e cortei dois pneus, mas graças a Deus fui tudo bem, fui e voltei, e acredito nele, que ele proteja todos nós, motoristas. O padre da paróquia revela quem foi São Cristóvão, qual a sua importância entre os católicos, e como surgiu a tradição de festejar o dia do santo. São Cristóvão foi um homem que perseguia a perfeição, ele queria servir a uma pessoa muito poderosa, e ele buscou vários caminhos, depois que ele viu que todos esses caminhos, poderoso mesmo era Jesus, e aí ele resolveu ser o servidor de Cristo. E um dia no seu trabalho ele teve um encontro, ele conduzia a pessoa de um lado para o outro lado do rio, e um dia um menino pediu para ele atravessá-lo, e ele colocou aqui no ombro, e quando ele chegou do outro lado, ele viu um peso imenso, e quando ele olhou era o menino Jesus. Aí ele disse, é este que eu vou servir. É um grande mártir, morreu para não negar a sua fé. Polícia São Cristóvão tem essa importância e se tornou o grande padroeiro dos motoristas. Taxistas, mototaxistas, representantes de empresas de transportes rodoviários, Polícia Rodoviária Federal, S-Trans, e outros segmentos de transportes do Estado, acompanham o ato de fé, que leva o santo em carro aberto pelas principais avenidas da cidade. A concentração da carreata começou em frente à igreja, seguiu pelo balão da Avenida Dom Severino até a Avenida Presidente Kennedy. Em seguida, os fiéis condutores levaram o santo pelas avenidas João XXIII e Frei Sarafim até a Igreja São Benedito, e depois seguiram para a BR-343 com retorno direto para a paróquia. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí comenta sobre a importância do evento para a categoria. Hoje é um dia importante porque é o dia do motorista e o padroeiro dos motoristas de São São Cristóvão. Então a gente está nessa homenagem a eles, que são os profissionais que passaram a semana fora de casa, um mês, às vezes dois meses, que a sociedade às vezes não tem conhecimento, mas são de extrema importância para o nosso país. Abertura Amém.